E o diagnóstico de câncer já é um desafio enorme para qualquer mulher. Mas além de enfrentar a doença, muitas precisam lidar com o abandono do próprio parceiro. Aos 45 anos, Edivânia descobriu um câncer de mama em estágio avançado. Mãe de quatro filhas, precisou respirar fundo e seguir o tratamento. Principalmente quando recebeu a notícia que teria que retirar as mamas. É assustador, foi triste, mas eu tinha mais medo era de morrer na mesa de cirurgia e não voltar para ficar com minhas filhas. Além do medo e da tristeza, Edivânia precisou também conviver com o abandono. O companheiro dela, pai das filhas, foi embora de casa. Foram 15 anos de relacionamento. Ela não tinha feito a segunda sessão de quimioterapia sequer. Ele falou comigo que ia ficar o tratamento comigo, ia me apoiar, mas que assim que acabasse o tratamento, ele ia embora. Aí foi eu que falei, não, você não vai esperar o tratamento. Você pode juntar as suas coisas, pode ir embora agora. Foi uma dor e uma solidão imensurável. Um sentimento de impotência, um sentimento de que eu não era nada. A história da Edivânia não é um caso isolado. Um estudo realizado pelas universidades de Stanford e Utah, nos Estados Unidos, mostrou que as mulheres têm seis vezes mais chances de serem abandonadas pelos parceiros depois de serem diagnosticadas com uma doença grave, uma ferida que ultrapassa a barreira da dor física. Às vezes a própria libido dela fica diminuída pelo tratamento, pelo que ela está vivendo, por dores, sangramentos. E é preciso muita compreensão do parceiro e muito acolhimento do parceiro desde o primeiro momento, desde os primeiros sintomas, para que essa mulher se sinta acolhida, se sinta legitimada em sua dor, no seu sofrimento, nas mudanças que ela tem que lidar. Maria de Fátima trabalha como assistente social no Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH. Por aqui, já acompanhou diversas histórias de abandono. Ela garante que quando o homem é o paciente, a história é bem diferente. Quando é no caso dos homens, o que acontece? A gente percebe um acompanhamento total. Para vir fazer uma coleta de exames de sangue, a mulher está junto, na consulta, para marcação de exames, para ter orientações com a gente mesmo, sempre é a mulher que procura. E como superar essa falta de reciprocidade, de companheirismo em um momento de tanta fragilidade? O processo de cura emocional é longo e repleto de altos e baixos, mas quando acontece, traz consigo uma força capaz de enfrentar qualquer desafio. O processo de cura emocional é múltiplo. Ele precisa vir com muito acolhimento familiar, com muito respeito, muita terapia. E o que acontece no final dessa história, é que ela sai muito mais empoderada, com muito mais força. Ela descobre uma força que ela não sabia que ela tinha. Tem orgulho, tem orgulho até desse processo, que é difícil, mas é quando a gente passa por ele, é tão gratificante. Você fala, nossa, venci, passei pelaquela tribulação, venci, estou aqui.